Algo que nós podemos fazer no Photoshop também é trabalhar com shapes. Então se a gente vier aqui, essa opção Custom Shape Tool, a gente já viu que aqui em cima vai ter alguns modelos de shape. Se você vier aqui nesse íconezinho, clicar e colocar aqui All e der um OK, ele vai trazer todos os shapes que tem no programa para a gente. Então você pode ver que o shape basicamente, eles são ícones vetoriais, então eles não estouram, eles não são no formato bitmap, eles são formatos de vetor. Então você pode trabalhar com ele sem problema que ele não estoura a qualidade, tá vendo? Por exemplo, ele vai simular uma mancha de café ou de, não sei, uma sujeira. E eu posso ampliar o quanto eu quiser, diferente de uma fotografia, ele é por vetor. O vetor, ele não estoura a qualidade, ele não perde a qualidade. Bom, basicamente isso é o shape. Então aqui se a gente vier em Custom Shape Layer, ele vai aparecer para a gente diversas opções aqui. O que a gente vai ver, por exemplo, se eu pegar, não sei, o avião aqui e fizer o aviãozinho assim, ele vai me deixar mudar aqui a cor do avião. Ele vai me deixar colocar em degradê se eu quiser, vai me deixar aqui colocar, vou colocar um amarelo e eu vou colocar aqui Stroke Preto. Ele consegue o tamanho aqui do Stroke que eu vou fazer, da borda. Se eu quero ela contínua ou se eu quero ela assim, certo? Ó, pontilhada e assim por diante. A gente já viu um pouco sobre shape, fazendo o clique direito, a gente colocar aqui Blending Options. Ele também poderia me dar aqui as opções de Bevel Emboss, etc. Se a gente quisesse trabalhar nesse sentido de dar um relevo para ele. Mas a ideia aqui, na verdade, é mostrar como que a gente pode combinar alguns shapes. Então, se eu vier aqui e pegar esse aqui, por exemplo, esse aqui vai ser um e a gente vai pegar aqui, vamos escolher um outro, esse aqui. E a gente vai fazer eles da cor laranja. Ok? Laranja e com a borda preta. A borda vai ajudar a gente nesse exercício aqui. Assim, eu seleciono ambos com esse aqui. Agora, com esse pretinho aqui, Path Selection Tool, eu consigo selecionar eles separadamente. E a gente já viu que o outro aqui, a gente consegue, o branquinho aqui, o Direct Selection Tool, a gente consegue não só selecionar, mas a gente consegue editar esses pontos aqui, os nós. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui, nessa pontinha aqui. Ele está como Combine Shapes. Então, ele iria, na verdade, misturar os dois. Repare que essa borda que tem aqui, ela some e ela vira como se fosse tudo uma coisa só. Como se fosse um objeto único. Certo? Bom, isso porque ele estava aqui no modo combinar. Se eu colocar aqui, subtrair, o que vai acontecer? Eu coloco ele aqui, ele vai comer um pedaço do meu objeto que está aqui, do triângulo. Porque ele está no modo subtrair. Se eu colocar no modo intersecção, ele vai colocar só o espaço que está justamente em ambos. A junção de ambos. Certo? E se eu colocar aqui, Exclude, ele vai fazer o contrário daquela que a gente acabou de ver, da intersecção. Ele vai justamente apagar só o que tiver, ele vai ficar vazio o que tiver aqui na intersecção de ambos. Se eu colocar aqui uma camada pintada, por exemplo, da cor verde. E colocar ela aqui embaixo, você vai ver que nesse intervalo aqui não é que ele está branco. Na verdade, ele está transparente. Certo? Então, se tivesse uma fotografia aqui embaixo, ele ia aparecer também. Vamos apagar. E o grande bacana dessa ferramenta aqui, é que a gente consegue, se eu quiser aqui com essa ferramenta, para selecionar ambos, eu posso vir aqui do lado. A gente já viu todas as opções que tem aqui. Ah, tem o Merge também, que ele vai juntar os dois e transformar em uma coisa só. Vamos fazer o Ctrl Z. Nessa ferramenta aqui, eu consigo alinhar eles aqui em cima. Consigo alinhar eles aqui pela esquerda. Consigo alinhar eles, enfim, na base. Tem várias formas aqui de eu poder trabalhar com esses meus objetos. Ok? Então, vou colocar ele aqui, vou colocar os dois desalinhados, selecionar ambos. E eu vou alinhar eles aqui, por cima. Ou vou alinhar eles aqui no meio. Certo? Tem várias, esquerda e assim por diante. E se tiver alguma forma que eu falo, puxa, esse aqui eu gostei. Vamos dizer que isso aqui, essa aqui é a forma que eu quero. Eu gostei dos dois aqui. E eu quero usar isso aqui depois, eu posso vir aqui em Edit, Define Custom Shape. Posso fazer clique aí. Posso dar um nome se eu quiser, eu vou deixar Shape 1. E dar um OK. E depois, vou até apagar daqui. Se eu quiser usar amanhã ou depois esse mesmo desenho, eu pego aqui Custom Shape Layers. Abro ele e você vai reparar que aqui no cantinho, ele está exatamente do jeito que eu fiz. E aí eu posso vir aqui, mudar a cor e etc. Ele está totalmente editável também. Então, é uma forma da gente poder trabalhar com Shapes dentro do Photoshop. Então, é uma forma da gente poder trabalhar com o Photoshop.